Olá, mais delicinhas da internet! Todo ano é a mesma coisa. Começa o Big Brother e começam as tretas junto com ele, né? E começam as pessoas aqui fora da casa também fazendo comentários totalmente desnecessários. Um dos participantes mais famosos que entrou no Camarote foi o Tiago Aguiar, não, Arthur Aguiar, perdão. Tiago Aguiar, que traiu Maíra Cardi 16 vezes, né? Então ele ficou muito famoso por essa traição, por essas traições, né? Porque foram 16 vezes, 16. Enfim, a Maíra o perdoou, né? E aí cabe a ela, né? Os seus motivos e o seu perdão. Só que o que eu achei mais interessante é que ela simplesmente falou que ele utiliza desodorante íntimo. Desodorante lá. Aí eu falei, o que leva a mulher a compartilhar esse tipo de informação? Que, na minha opinião, é uma informação extremamente... Olá, Roberta, tudo bom? É uma informação extremamente íntima, né, gente? Pra que você vai compartilhar que seu marido usa desodorante íntimo? E não só isso, ela comentou que ele tem um cheiro diferente em cada parte do corpo. Ela ainda o chamou de Zé Cheiroso. É o cara mais limpo que já vem na vida. Cada lugar tem um cheiro. Sovaco tem um cheiro, pé tem um cheiro, amigo tem um cheiro. Porque ele tem um desodorante até do amigo. Falando que ele tem um desodorante até do... Gente... É que atrás da hora ele tem um cheiro, cada lugar tem um cheiro. É o Zé Cheiroso. Os dois se casaram em 2017 e tiveram uma filha, Sofia, no ano seguinte. O artista ficou com esse tempo por diversos episódios de traição. 16, né? Pra ser mais exata. Então, assim... Resumo da ópera. Tem informações da intimidade do casal? Na minha opinião, tá? Eu sei que cada um tem um modo desoperante. Cada casal tem sua dinâmica. Mas que não é necessário você compartilhar. Não é necessário você compartilhar se seu esposo usa ou não usa desodorante íntimo. A gente sempre tem que pensar, quando a gente passa uma informação, pelo menos eu tendo até esse pensamento. Isso vai edificar alguém? No que que isso vai trazer de diferencial? No que que isso vai mudar a vida de alguém positivamente? Se não vai mudar, não fala, entendeu? E tem coisas também que se você fala, você fica gostando mais da curiosidade, sabe? Então, achei bem desnecessário ela falar que ele usa desodorante íntimo, sabe? Achei bem desnecessário mesmo. Aquele tipo de informação que ela simplesmente poderia não falar. As pessoas também, o que eu sinto hoje em dia na internet, é que as pessoas querem porque querem aparecer de qualquer jeito. E nessa ânsia de aparecer de qualquer jeito, elas colocam a vida delas meio que em risco, sabe? A intimidade delas. E você aí de casa? O que você achou dessa informação da Maíra Card falando que a Artura Guiar usa sabonete íntimo? Ai, que babado, gente. Então é isso. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo e a gente se fala da próxima vez. Tchau! 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 Tchau!